E aí rapaziada, suave? Ixi! O maluco no Voyage parecia que o bagulho tava sem marcha Então, ah, o que puder me acompanha nas redes sociais aí, certo? Tá tudo aí na descrição do vídeo Facebook, Instagram, Twitter Compartilha com seus amigos Não é inscrito? Clica no botãozinho vermelho aí, se inscreve Que é nóis Segue lá no Snap também Chavão 1313 Não tinha como pôr Chavão 13, nós colocou 1313 Ah, bem-vário O bagulho é louco, moleque Dessa vez não deu pra você não, viu, Hornet Você pode até andar mais Vai fazer mais barulho Não sei se faz não, viu Ixi, mano Olha o quadro monstro, hein, mano Os mano tomou Ixi Não deu pra Hornet no berro não, hein Se o Hornet não tivesse soltando, ainda dava Mas só desmiolaram, não dá pra você não, Hornet No barulho Pode até andar mais Ixi, tem uma pá de guarda municipal, mano Não tô entendendo É, o bagulho é louco, mano De garupa Os polícia ganhou, mano Será que os polícia achou que tava Seguindo o mano da Hornet? Valeu, meu brother Será que achou que tava seguindo o mano da Hornet, mano? Por isso que os caras grudou? Não sei, né, mano Se não abre na buzina, não vai abrir no cano Valeu, meu brother Valeu, bro Isso aí, os caras do carro ajudando nós Tem que ser todo mundo unido, rapaziada Deixa eu ver se tá piscando Tá E aí Aqui tem umas agências aqui, hein, mano. Tá devagarinho pra mostrar pra vocês, ó. Cê bem me usou na branca, casal da dourada. Cê é louco, tio. Mó fome, hein, mano. É nóis no espelhinho. Não se assustou não, moleque, pote. O molequinho ficou em choque. Mano, eu tô achando que tem umas três multas pra chegar pra mim. Fora mais duas que tá lá. Fora mais duas que tá lá, mano. Pra pagar. Tá foda, hein. Fora mais duas que tá lá, gente. Tô de rolê na quebrada. É de parar te filmar. Ave Maria. Tô de rolê na quebrada. É de parar te filmar. São 23 horas. E a noite tá iluminada. Ando sozinho. Não, não. Deus tá do lado. Se você anda a 50 por hora, cê é roubado. Se você anda a 57, igual a multa lá que eu tomei. Você é roubado e ainda fica com a multa pra pagar. 300 milhões de bombadas por milésimo de segundo. Dá pipoco da porra. Paramelooos, como o lec? Parmelos, como o lec? Pargaloos, como o lec? Essa bomba vai entrar pra direita, mano? Que calor, hein, Truta Ah, vou passar Ixi, foi no vermelhão mesmo, brother As bomba até decolou, Tchú Tiozinho, o tiozão que falava, né? Tiozinho é foda, o tiozão que falava Pombinha, pombinha Tô moscando, Tchú Ficou mais acelerando, Tchú, Tchús A CIDADE NOVA Nós temos ideia para trocar, nós não só queremos amor e sexo, hoje você está maravilhosa, eu adorei o naipe, gostei da picadilha, mandou-lhe um tênis da Nike. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA